Muito bem, pra você que acompanha o programa SilTV Notícias, a nossa equipe de reportagem tem o papel de mostrar os problemas da nossa cidade de Gurupi e tentar resolver. Apresentando o programa SilTV Notícias, a gente vê as inúmeras mensagens de moradores, inclusive chacareiros aqui, que fica às margens de uma estrada vicinal que dá acesso ao setor alto da Boa Vista ao setor Jardim das Bandeiras. De acordo com as informações aqui na rua Antônio Ricardo Medeiros, que essa estrada vicinal, a gente pode ver uma quantidade de lixo a céu aberto, descartado totalmente de forma irregular. Nas imagens de Atos Roge, é possível você ver a quantidade de lixo em Túlios, a gente pode observar vários lixos que são descartados às margens dessa rua totalmente de forma irregular. Os moradores, inclusive, reivindicam uma atenção especial do poder público para que coloquem monitoramento e fiscalizações, inclusive placas, identificando que não é possível fazer esse descarte nessa região. Aqui é possível você ver uma quantidade, inclusive, de entulhos que foram totalmente descartados. A gente pode observar também copos, algumas garrafas que, inclusive, nas imagens é possível você ver vários sacos, sacolas, litros, garrafas, copos que estão com água, inclusive. E pode, claro, até gerar criadouros do mosquito da dengue. Nas imagens também é possível você ver que, inclusive, uma das maiores reivindicações dos moradores é a questão das moscas, que está, inclusive, atrapalhando os chacareiros, as pessoas que moram aqui nessa região. A gente, inclusive, está mostrando para você, com clareza de detalhes, a realidade dessa avenida com essa quantidade expressiva de lixo. Inclusive, animais mortos e muitas outras coisas. Pneus de bicicletas, inclusive, é possível ver nas imagens de Atos Roge. Água nos copos que podem, claro, criar mosquitos da dengue e gerando, claro, transtornos à comunidade gurupiense. A nossa equipe de reportagem, inclusive, aguarda uma resposta do poder público para que traga uma solução para esses moradores que moram aqui nessa região e que reivindicam melhorias na limpeza e, principalmente, na fiscalização. É impossível, nós estávamos aqui, inclusive, gravando um caminhão que se aproximavam desse local. Eu, inclusive, flagrei que ele desviou a rota até por avistar a nossa equipe de reportagem aqui no local. Fica, então, portanto, o registro de, mais uma vez, a sociedade descartando o lixo de forma irregular nesse lixo a céu aberto aqui no setor Alto da Boa Vista, aqui na rua Antônio Ricardo de Medeiros, uma estrada vicinal que dá acesso ao setor Alto da Boa Vista, ao setor Jardim das Bandeiras. Com imagens de Atos Roge, a reportagem é minha, Lucas Gominho, para o programa CIL TV Notícias.